E a gente fala agora sobre as concessões aqui em São Paulo, reportagem em áudio e vídeo, Matheus Meirelles. Prefeitura de São Paulo busca alternativas para manter o ritmo do plano de desestatização. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, decidiu ampliar facilidades a empresas que demonstram interesse em instalar banheiros públicos na capital paulista. O objetivo é atrair ainda mais investimentos do setor privado. Durante o encontro do Sindicato da Habitação de São Paulo nesta quarta-feira, Bruno Covas explicou a elaboração do projeto. O projeto enviado pela Prefeitura à Câmara foi alterado pelos vereadores, retirando outras possibilidades de remuneração do parceiro privado. De forma que agora a gente reviu a distância que a propaganda tem que ficar do banheiro para poder facilitar e ampliar a procura de empresas por essa concessão aqui na cidade de São Paulo. Então a gente espera agora tornar mais atrativo o empreendimento para poder ter as empresas construindo e fazendo a manutenção dos banheiros públicos na cidade de São Paulo. No plano original da gestão de João Dória, as empresas poderiam explorar com publicidades as laterais dos banheiros instalados e mantidos. Covas determinou que os painéis podem ser colocados em um raio de até 5 metros das cabines. Durante o evento do Secov SP, o prefeito também anunciou a discussão de um projeto para a concessão dos piscinões da cidade de São Paulo. Nós temos 31 piscinões que custam 150 milhões de reais por ano a sua manutenção e um plano para desenvolver mais inúmeros outros tantos na cidade de São Paulo. E aí foi apresentado um projeto e a Secretaria de Obras, para que o secretário Vitor Ali está coordenando a elaboração de um edital para que a gente possa ter a concessão desse espaço, dando ao concessionário o direito de laje para que ele possa construir e explorar aquele espaço por alguns anos. Bruno Covas também destacou o avanço dos processos de privatização do Autódromo de Interlagos e do Complexo do Anhembi. O prefeito de São Paulo ainda confirmou que no dia 16 de agosto será revelada a empresa vencedora da concessão do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. A empresa será responsável pela administração do local pelos próximos 35 anos. Eu só achei desproposital, aliás bastante sem graça a frase que estava no banheiro químico. Estamos aqui para tirar você do aperto. O que é isso?